Universidade de Coibra, o centro cultural de referência e na área do direito importantíssima para o país. Neste momento, o grande problema que preocupa as pessoas é a cidadania. Como é que as pessoas fazem para serem verdadeiramente cidadãs? Nessa sociedade hoje da revolução tecnológica, do cidadão cada vez mais empoderado, do cidadão que é um comunicador. Isso levou à possibilidade de as pessoas terem voz própria e reivindicarem os seus direitos. Neste ano, estamos na nossa vigésima edição do Seminário Jurídico com o tema Cidadania no Mundo em Transição. E, mais uma vez, reforçando a importância da integração jurídica dos países Brasil e Portugal. É realmente uma realização importantíssima que, em cada ano, chama a nossa Faculdade das maiores autoridades representativas, inclusivamente do mundo judiciário brasileiro e que conta também com distintos mestres da nossa Faculdade de Direito de Direito. É com o debate, é com o estudo, é com a troca de ideias que nós vamos achar o caminho para o desenvolvimento em novos moldes, em moldes sustentáveis para o Brasil. O que nós chegamos à conclusão é que nós precisamos estabelecer uma espécie de uma governança mundial. Assim como existem os estados, os governos dos estados, que correspondem às sociedades civis internas, nós temos uma sociedade civil internacional e, para isso, nós precisamos, talvez, como disse o professor Canotilho, de um constitucionalismo global. Nós tivemos aqui a integração Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, com troca de ideias, com troca de experiências. O mundo é um mundo globalizado e Brasil e Portugal são países irmãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto